E aí galera, beleza? Voltando aqui ao Cardianos, hoje com mais uma review, hoje nós vamos falar do Ipega ou Ipega 9028 Fazer uma review aí, um feedback, falando aí como o estado dele dos seus últimos 3 anos Eu comprei já tem 3 anos, comprei no Mercado Livre na época por 110 reais Então eu vou estar fazendo aqui a review, mostrar pra vocês como ficou o controle, beleza? Então bora lá! E aí galera, então voltando aqui, vou trazer o que é o review, o feedback do que aconteceu com o controle aí na medida dos últimos 3 anos Coisas que eu não gostei e coisas que eu gostei, beleza? Eu de cara recomendo, então eu no final das contas achei positivo Uma das coisas que eu não gostei, de cara, eu tive problema, foi com o retrátil Esse retrátil é pra você colocar o celular aqui, então ele pega e estica, certo? Quando você faz isso, primeira coisa, o empeno É difícil de voltar pro gabo, você encaixa ele perfeitamente no... Olha lá, ele vem encaixadinho aqui, ele não se encaixa de novo no controle tão fácil É perigoso até com o review de quebrar Outra coisa, que também foi de cara, tá? Nos primeiros dias Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó Tá até soltando já Tem umas borrachas aqui Isso aqui, ó, é uma borracha de proteção, certo? Pra proteger o celular Aqui, onde tá esse ponto aqui, eles soltaram nos primeiros dias Sumiu, eu colei e ele sumiu Por exemplo, tem um pouco, um resto de cola aqui ainda E tem esse aqui de baixo também que solta com facilidade Tem um aqui, ó, isso aqui é uma borracha, que é pra apoiar o celular Ele descola fácil, tá? Infelizmente, descola fácil Fora, esse foi o maior problema que eu achei, tá? Pra configurar, pelo menos não tinha problema nenhum Em conectar com o celular Entendeu aqui, ó Pra conectar com o celular não tive problema nenhum Foi tranquilão A configuração foi muito simples Eu fiz basicamente Eu, né? Quando eu tô na rua, eu gosto de jogar muito Super Nintendo Então, basicamente, eu jogo Super Nintendo nele Joguei NES No emulador de NES que vem aqueles que você baixa no Apple Store lá Então, eu não tive muito problema pra configurar ele também Pra jogar no NES Mas no Super Nintendo eu ainda não fiz com 64 ou outros Play 2 Eu não fiz a configuração Porque também o meu celular não aguenta Outra coisa que eu não gostei Mas esse foi com bem mais tempo Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se dá pra ver aqui Aqui, ó, agora pegou aqui, ó Tá vendo isso aqui? E se essa borracha preta que tá externa Que cobre todo o controle Com o tempo você tá descascando, tá? Principalmente que atrás, onde a gente apoia Normalmente eu não volto ele pra caixa, né? Eu deixo ele em algum lugar guardado E ele foi raspando, tá? Esteticamente, que é o problema Vai ficando feio Mas funcional, tá tranquilo Outra coisa aí Outro ponto positivo aqui Bateria Gente, tem vídeo no YouTube Explicando Ah, vamos botar Pega bateria de telefone Que é esse telefone antigo De sem fio, né? E ela tá pitando aqui O cara não precisa A bateria daqui Fiquei sabendo que é Vagabunda Entendeu? É pequenininha Mais dura Que é uma beleza Você errou Isso aqui, ó Eu jogo, ó Não é muitas horas Não troca não É muito boa Não tem pra você ficar abrindo o controle Pra trocar Não dá pau Então não tem problema contra isso Beleza? E eu acho que no mais O que eu posso falar A questão é de Jogabilidade Né? O controle em si Tranquilinho Bonitinho É... Eu particularmente Quando jogo Super Nintendo Eu tenho problema Com o G-Pad Igual esse aqui Bem ruimzinho É... Pra jogar Tipo jogo de luta Street Fighter Mortal Kombat Eu não gosto muito Eu gosto muito do Tradicional lá Do Super Nintendo No máximo o controle Do Play 2 Fora isso Eu sou meio Aí é problema meu Entendeu? É... A única coisa que eu achei Assim Que não é exclusivo Do controle Você vai encontrar Aqui também Em qualquer outro Quando você for jogar No emulador A sensação Tá? De jogabilidade Não vai chegar Perto do controle Original Entendeu? Ele é muito mais sensível Entendeu? O retorno dele É muito maior Então Tem jogos Que você vai ter problema Entendeu? Tem jogo Que é de boaça Mas tem jogo Que você não vai conseguir jogar Vou dar um exemplo Não consigo jogar F-Zero Do Super Nintendo Nesse controle Pelo menos Não no analógico O G-Pad Eu ainda não tentei Pra ser bem sincero Tanto os outros Quando eu jogo Aqui no canal Eu jogo no G-Pad Do controle do Play 2 Ou até mesmo No controle do Super Nintendo Porque É horrível É muito ruim São jogos particulares Igual o Padrão Game Do 64 Que eu vou falar Também Esses problemas Beleza? Mas era isso Eu queria mostrar pra vocês Aqui uma review Desse controle Eu indico Lembrando Esse Totezinho aqui Basicamente Não serve pra porra nenhuma Só embeleza Fica bonitinho Aí Parece que é uma Mas só pra mexer Certo Na tela Do celular Para mais Nada Não tem Eu não vi função Nenhuma Eu nem uso Isso aqui Aliás Esse controle Só caiu Uma vez No chão Uma E essa Uma vez Caiu Ela solta Isso aqui Mas no mais Beleza galera É isso que eu queria mostrar pra vocês Valeu Até a próxima E até a próxima